verão 2015 olha gente o amarelo acho que vai estar muito em alta o rosa não rosa bebê rosa meio meio alaranjado assim acho que o preto eu tô vendo muito branco eu tenho visto muito também hoje em dia tá complicado né é tanta tanta cor tanta coisa as pessoas estão realmente virando um mix anos 70 quase igual novela que eu tô fazendo anos 70 porque anos 70 era isso né era moda não sei o que é o hippie o punk o disco moderno não moderno era uma mistura tremenda eu acho que a moda está voltando a ficar assim eclética eu acho que as cores estão aí pra serem usadas e abusadas e utilizado recado de moda que daria para os internautas é que eu faço tá eu aprendi assim eu sei que eu tenho atina que eu tenho pessoas que são super especialistas em como montar um look mas eu fui aprendendo ao longo dos anos acho que todo mundo lembra que eu sou de aeruola interior de minas tinha nem ônibus nem metrô muito menos uma vogue para comprar então assim é eu aprendi que quando você passa o olho no look e o seu olho não para você consegue enxergar você tá bonito tá tudo certo você vai aguçando com o tempo também né você vai você vai vendo o que combina com o que como como que tá casando aquela peça com aquela outra e quando o seu olho vai caminhando ele dá aquela engasgada no caminho é porque aquela peça não é pra tá ali eu sei que é meio feeling assim mas com o tempo foi exerciando isso e isso realmente funciona aí você gira na frente do espelho você meio que faz um destino pra si você olha vira bota a bolsa pega várias bolsas a bolsa não deu muito certo chega uma hora que é uma bolsa que às vezes é ousada pro look você usando olhando ela de longe você não encaixaria ela ali mas quando você joga na roupa você passou se fala nossa parece que ela pintou né o quadro ficou perfeito é isso que faltava eu vou por aí não sei se vai ajudar muito mas eu faço